A batalha com o Lano foi muito surpreendente, porque eu não esperava que ele fosse mandar um samba. O Léo foi com uma fúria, né? Foi com uma garra. Parece que ele sempre é uma das primeiras escolhas, né? E isso mexeu com ele. Eu acho que eu me apresentei muito bem e eu consegui segurar minha cadeira. O Léo realmente, ele tá agarrado naquela cadeira como poucos. Eu entrei no segundo episódio do The Four e desde então eu vim batalhando todos os programas até agora. Eu fiz cinco batalhas e venci as cinco. A repescagem não me assusta, porque eu venho batalhando todas as vezes e uma batalha a mais e uma batalha a menos não vai fazer diferença pra mim. Eu tô preparado. Estar na semifinal do The Four quer dizer que eu tô a um passo do meu objetivo. Eu tô me dedicando cada vez mais e dando o meu melhor a cada apresentação que eu faço. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha batalha adora, cheia de mágoas. Eu sou mais um cara cansado de correr na direção contrária. Sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem nem um arranhão. De caridade, de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. E riso, o tempo não para. Não para, não. Não para. A tua piscina tá cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. O tempo não para. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.